Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Você tinha falado agora pouco de felicidade. O seu livro é sobre isso, né? Eu queria... porque quando a gente fala sobre felicidade, sei lá, um budista vai falar uma coisa sobre o que é felicidade. Sei lá, um pastor vai falar outra coisa. Eu queria saber na sua visão de neurocientista, o que é felicidade? É uma pergunta muito difícil, né? A felicidade ela tem tantos sentidos como você bem falou. Pra um pastor vai ser uma coisa, pra um budista vai ser outra, pra um cientista vai ser outra provavelmente. Mas acho que tudo tem a ver com vida e movimento. Quando a gente é capaz de olhar pra nossa vida, olhar praquilo que a gente faz, e se sentir bem, né? Lembra daquela discrepância entre o que eu sou agora e o que eu quero ser no futuro. Quando a gente é capaz de aceitar as nossas limitações, entender o nosso momento, colocar em perspectiva aquilo que pode ser melhorado e se comprometer no dia a dia em ser um pouco melhor do que você era no dia anterior, isso já é meio caminho andado pra que você se sinta mais feliz. Porque a infelicidade, né? Ou a não felicidade, tem a ver com esse estado de desequilíbrio, de desarmonia. Onde as coisas, você olha em volta e você vê caos, você vê bagunça, você vê aquilo que não tem a ver com aquilo que você projeta pra si mesmo. Com a imagem que você tem pra si mesmo e pra sua vida. Se você olhar pra isso tudo, pra essa dissonância, você vai se sentir mal, não vai se sentir bem. Se a gente procurar se sentir bem e conseguir colocar em perspectiva, que o que é importante é eu me comparar comigo mesmo do que eu era no passado, em relação ao que eu sou agora, e não o que eu sou agora em relação ao que eu serei no futuro, ou posso vir a ser no futuro, aí já é uma grande vitória, né? Que você pode ter na sua vida, pra se sentir mais feliz. Eu acho que felicidade tem a ver com isso, com esse estado de harmonia, com o estado de equilíbrio. E é um estado, esse é um estado mental, né? A gente gosta bastante da neurociência de falar em estados mentais, né? A felicidade provavelmente não é algo que você é. É algo que você captura através daquilo que você percebe que está. É um sentimento mais do que uma característica, um atributo do teu próprio ser. Então, desculpa te interromper, mas na sua opinião, você acha que dá pra uma pessoa ser feliz? Ou seja, ela no dia a dia, vamos supor que felicidade vai de 0 a 100. Ela passar vários dias seguidos em 90%? É possível no sentido, se a gente considerar a felicidade como um estado do ser, um estado tipo humor, né? É quando a gente fala sobre... é difícil, é complicado essa questão mesmo, porque a gente tem emoção, a gente tem sentimento, a gente tem humores. Quando a gente pega pra estudar a emoção, essas três coisas são diferentes. No dia a dia, a gente tende a achar que essas três palavras querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Ah, como que você tá? Eu tô irritado hoje, eu acordei com o pé esquerdo. Não, hoje eu tô feliz, hoje eu tô tranquilo, hoje eu tô só paz e amor. Isso é um estado de humor, porque é um estado prolongado do teu estado mental, da forma como você está se sentindo. Enquanto emoções, por um outro lado, são coisas que acontecem no momento. Então eu posso ficar com medo de alguma coisa, sei lá. Ouvi um barulho de uma bomba explodindo aqui do lado. Isso vai me dar medo. Isso vai me gerar uma emoção, uma coisa momentânea, uma resposta do meu corpo. Envolve vários tipos de respostas diferentes. Eu posso ter a minha frequência cardíaca vai subir, minha respiração vai ficar acelerada, eu vou ficar com vontade de sair daqui. Enquanto isso, a gente tem os sentimentos, que são a percepção consciente que a gente tem a respeito das nossas emoções. Então é aquela sensação que acompanha todas essas mudanças no corpo. Então a emoção é uma coisa fisiológica, o sentimento é uma coisa mental. Vamos separar assim. Não é tão simples quanto parece, né? O mental e o fisiológico, há quem diga que não há distinção entre essas duas coisas. Enquanto isso, a gente tem o humor também. Se a gente entender a felicidade como um humor, né? Esse estado prolongado, que fica mais ou menos estável ao longo do tempo, mas também varia, a gente pode pensar que uma pessoa pode ser mais ou menos feliz, dadas as devidas proporções. O que importa aqui é a forma como você se vê. Você se vê como uma pessoa feliz, você se vê como uma pessoa triste. Quanto mais tempo você passa num estado onde a sua energia está legal, está lá em cima, então provavelmente você vai se sentir mais feliz. Se você se sente mais para baixo, cheio de problemas, provavelmente você vai se sentir menos feliz. E muito disso vai depender da forma como você interpreta as situações que acontecem na sua vida. Então a gente pode atribuir aos problemas que aparecem para a gente esse caráter extremamente negativo que faz com que a gente se sinta mal e para baixo. A gente pode encarar os problemas como uma oportunidade de aprendizado. E aí a gente aprende e se torna melhor do que aquilo que a gente era no passado. Ou seja, a gente se torna melhor do que aquilo que a gente era no passado. A gente tem um motivo para se sentir feliz. Poxa, eu evoluí. Eu me aproximei um pouco mais daquela imagem que eu tinha do meu eu do futuro. Esse eu que é sempre mais perfeito do que aquele que era antes. A gente não costuma se dar o devido crédito para as coisas que a gente vive, para aquilo que a gente aprende. E é engraçado, né, cara? Essa coisa de... Tem muita gente que fala sobre gratidão, né? Que costuma praticar a gratidão. E às vezes a gente olha e fala, nossa, mas... Como assim? Pode parecer bobeira às vezes, mas... A gente vai aprendendo e vai descobrindo cada vez mais quanto é importante. Ser grato por aquilo que você passa. Mesmo aquilo que não é necessariamente bom. Naquele momento. Mas que é transformador. Então tá...